Um grande olá a todos. Esse é o Oá. Ele adora se aventurar pelas histórias. E então, vamos embarcar com ele em uma aventura? Estava um lindo dia na floresta. E o jabuti, aquele ali, parecido com uma tartaruga, mas que de lento não tem nada, desafiava sua amiga raposa, para ver quem conseguia pegar mais frutas. Enquanto isso, a caipora, grande protetora das matas, sentia-se muito cansada. É que no dia anterior, tinha perdido o desafio para o jabuti, para ver quem conseguia arrastar por mais tempo uma baleia. O que vocês estão dizendo, hein? Piu, piu. Caçadores vão derrubar árvores. Eu estou com muito medo, amiguinhos. Alguém, por favor, me diga que é um pesadelo. Não é pesadelo não, caipora. Simbora assustar esses caçadores para bem longe daqui. E assim foram nossos três amigos. O jabuti, sempre a cantar, estava seguro de que juntos, a floresta conseguiriam salvar. Agora, e você, o que acha? Afinal, será que a caipora, o jabuti e a raposa vão conseguir salvar as nossas florestas? Tem uma ideia para dar? Para saber mais histórias, se inscreva no canal O.A. e deixe seu like. Jabuti, espera aí! Vocês duas são muito devagar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.